Hum, você vai ficar impressionado como isso aqui é rápido. Quanto é 15% de 200? Fácil, fácil. Sempre que você quiser calcular a porcentagem de um número que termina em dois zeros, risca o símbolo de porcentagem e risca dois zeros. Caramba, agora é só multiplicar 15 vezes 2. Isso funciona sempre que terminar em dois zeros. 15 vezes 2 é igual a 30. Marca a letra C de certeza que você vai curtir, vai comentar e compartilhar. Fui!